A Operação Abafa, a Operação Salva Bolsonaro, chegou no cúmulo de ter uma articulação pra criação de um cargo de Senador Vitalício. Senador Vitalício, é isso mesmo que vocês entenderam. O sujeito vira um senador e continua senador até o dia em que ele morrer. Isso pra quê? Pra ex-presidentes da República. O sujeito exerce a presidência da República, depois, para, aspas, aproveitar a sua experiência, ele torna-se um senador permanentemente. Aliás, sem ter essa política, a gente já tem dois senadores aí permanentes, que é o Sarney e o Collor, né? Os caras foram ex-presidentes da República, pegaram o dinheiro lá, pegaram a fama, o poder político que eles conquistaram na presidência da República e usam pra firmar o curral eleitoral deles desde sempre pra continuar no Senado. Nem sei, eu acho que o Collor tá no Senado e não tá nem vivo ainda, ele já tava sendo senador já, e ele não tinha nem prazo de elegibilidade, enfim. Uma bagunça completa, querem reviver, na verdade, uma PEC de 2002, né? Era uma PEC que, na verdade, buscava transformar o Fernando Henrique em senador Vitalício, que eles querem reviver agora, pra quê? Pro Bolsonaro não disputar a eleição e, ao mesmo tempo, não ser preso. Vamos falar mais sobre esse acordo logo depois, claro, que você fizer aquela nomeação vitalícia, no botão de se inscrever no canal, no sininho, pra receber as notificações, no joinha, no compartilhar também, pra você compartilhar com seus coleguinhas esse absurdo, essa bizarrice, né? Como eu disse, é uma proposta de emenda à Constituição de 2002, né? E o autor da PEC disse exatamente isso, né? Que é pra aproveitar a experiência do Presidente da República. Eu não tenho dúvida nenhuma de que um Presidente da República, né, com exceção do Bolsonaro e da Dilma, né, que eu acho que os outros Presidentes da República, que entrou no cargo, né, saiu, saiu aprendendo alguma coisa. Saiu lá, pelo menos, mais alguma coisa, já tava entendendo mais de alguma coisa de Brasil, de país, né? Agora, o Bolsonaro e a Dilma, eu acho impressionante a capacidade de ambos, porque para pra pensar um pouco, se você é Presidente da República, você tem acesso, diário, tem a vontade, às melhores mentes do país. Você pode chamar os maiores empresários do país, você pode chamar os maiores intelectuais, pesquisadores, gente de qualquer universidade, né, gente de qualquer instituição, você pode conversar com especialistas de fora. Você tem acesso, assim, aos melhores formuladores de políticas públicas, pelo menos no seu país, se não do mundo. Muitas vezes você tem aliança, como o Brasil tem uma relação amistosa com os Estados Unidos, tem uma relação amistosa com o Japão, né, teria acesso, né, a políticas públicas até, de melhores práticas internacionais, né? Então, o sujeito, né, só de exercer, só de estar diariamente em contato com essas pessoas, espera-se que ele já saia, né, o cara saiu, exerceu a presidência da República, ele saiu com uma bagagem, assim, que na iniciativa privada seria valiosíssimo, né, e no setor público, valioso da mesma maneira. Mas, é impressionante como, né, tanto Dilma como Bolsonaro conseguiram apenas se cercar de imbecis e continuarem no mesmo nível intelectual, na mesma qualificação profissional que eles estavam antes de exercer o maior cargo de chefia da República Federativa do Brasil. Mas, de todo modo, não é justificativa, ganhando experiência, não ganhando experiência, não é justificativa pro ex-presidente, que já tem privilégios, né, vamos lembrar, sou autor do projeto de lei que acaba com todo e qualquer tipo de privilégio pra ex-presidente da República, hoje o cara tem segurança, hoje o cara tem carro, tal, fica aí andando pra lá e pra cá, gastando o seu dinheiro, muitas vezes, né, batendo aí 500 mil, 1 milhão de reais de gasto em um ano com o ex-presidente da República, por quê? Não existe justificativa razoável. O cara saiu da presidência da República? Muito bem, deve ser respeitado como ex-presidente, etc e tal, mas acabou, já não tem nenhuma obrigação estatal que ele precisa cumprir, nem obrigação que o Estado precise cumprir pra com ele, né, então não tem mais sentido nenhum ele ter essa série de privilégios e regalias. O próprio Lula, dentro da cadeia, tinha acesso a esses privilégios e regalias de ex-presidente da República e o Rubinho, que teve que entrar com uma ação pra que ele perdesse, afinal de contas, não tinha sentido. O sujeito ter perdido os direitos políticos, está, até então, condenado, inelegível, mais manter os privilégios, por exemplo, porque o sujeito vai usar um motorista pago com dinheiro público, ou um segurança pago com dinheiro público, de dentro da cadeia, né, ele já tem ali o motorista pago com dinheiro público, é o camburão, e já tem o segurança que é o carcereiro, né, não tem uma necessidade de fazer nenhuma mudança em relação a isso. Mas, enfim, né, a grande operação que está se montando em Brasília é pra que o Bolsonaro, né, saia, em vez de sair derrotado nas próximas eleições, que é o que todo mundo espera, menos, claro, o gado bolsonarista, que realmente acha que o Bolsonaro ainda está popular, né, você vê gente falando, é, é isso aí, o Bolsonaro vai ganhar, o Bolsonaro vai se eleger, quem está contra o Bolsonaro nunca mais vai se eleger. É, vocês falavam isso sobre o MBL, né, em 2020, quando a gente elegeu três vereadores, os bolsonaristas não elegeram nenhum vereador na principal cidade da América Latina, que é a cidade de São Paulo, né, enquanto o nosso candidato a prefeito do partido Nanico fez exatamente a mesma quantidade de votos do candidato bolsonarista num partido gigantesco e com milhões de reais em fundo eleitoral, em fundo partidário, com o nosso não ganhando nenhum centavo, né, então eles acham que eles têm um monopólio do povo, monopólio da opinião pública, o monopólio é engraçado, né, como um líder autoritário sempre quer passar pros seus seguidores, sempre quer passar, né, pra sua seita, pros seus acólitos, que é um sujeito infalível, né, que é um sujeito que está sempre vencendo e que quando acontece alguma coisa de ruim, em alguma coisa do inimigo externo, mas que ele tá fazendo de tudo pra combater aquele inimigo externo, é uma coisa assim, quem já leu 1984, quem já leu Fazenda dos Bichos, agora tá saindo com tradução nova, que é Fazenda dos Bichos, mas tem a tradução antiga também, que é da Revolução dos Bichos, enfim, quem já conhece a obra, né, rica, né, que eu super recomendo, que é agradável também, né, pra ser uma narrativa de ficção, ganha a mensagem política ali, aprende a mensagem política ali por osmose, né, só de assistir uma coisa que é prazerosa, né, a obra do George Orwell, e é idêntico, né, idêntico ao bolsonarismo, ao lulismo, ao bolsopetismo, que a gente chama, enfim, exatamente as mesmas práticas, então, a operação que tá sendo firmada é um acordo pra que o Bolsonaro precisa manter o foro privilegiado, se ele perde o foro privilegiado, não tem como ele fazer acordo com, sei lá, 5 mil juízes, 5 mil promotores e ninguém entrar com uma denúncia contra ele, ninguém condenar ele, agora, tem como fazer um acordo com 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, tem como fazer um acordo com o Procurador-Geral da República, né, nem precisa dos 11 ministros do Supremo, só fazer um acordo com o Procurador-Geral da República, já tá bom, né, e fazer um acordo ali também com 300 deputados, o cara faz um acordo com 300 deputados, que ele já tem a maioria na Câmara, aprova ali uma PEC pra ele ser senador vitalício, não disputa a eleição, que é o que os seus próprios aliados não querem que ele dispute, ou vocês acham realmente que o PP de Arthur Lira ou o PL do Valdemar da Costa Neto querem gastar dinheiro dos seus fundos eleitorais, dos seus fundos partidários, com uma campanha presidencial de Jair Bolsonaro, sendo que o PP e o PL nunca tiveram candidato à presidência da República. Por que que vocês acham que o PP e o PL nunca tiveram presidente da República? O foco dele sempre foi a bancada na Câmara dos Deputados, que é justamente pra ter mais tempo de televisão e mais dinheiro pra eleger mais deputados, né, pra eles a política é um fim por si só, né, eu tô aqui pra eleger, eu elejo deputados pra quê? Pra eleger mais deputados, e eu elejo mais deputados pra eleger mais deputados, e é isso aí, eu tenho mais poder, eu tenho mais dinheiro, e pronto, acabou. Vocês acham que os parlamentares do PL e do PP estão felizes, né, vamos dividir aqui alegremente a nossa fatia no bolo do fundo eleitoral e partidário, né, a gente tem candidato ao Senado, a gente tem candidato aos governos estaduais, etc, vamos gastar alegremente com uma candidatura derrotada que é a do Bolsonaro. É óbvio que não, né, é óbvio que não, que a melhor saída pra eles é o Bolsonaro filiar os deputados dele no partido, seja o PP, seja o PL, manda os deputados disputa lá, faz, faz deputado pro partido, e o Bolsonaro não disputa a eleição, não arrasta ninguém pra baixo, como principalmente nas lideranças do Centrão, que são, estão concentradas mais no Nordeste do país, onde o Lula é mais popular, não interessa pra essas lideranças do PP e do PL, que o Bolsonaro esteja arrastando a eleição deles pra baixo. E o acordo é justamente esse, fazer com que o Bolsonaro saia como cargo de senador vitalício. Jamais isso vai acontecer sem a minha oposição, sem a minha obstrução, sem o meu trabalho de outurno pra que o sujeito não ganhe um prêmio. Um prêmio por ser incompetente, um prêmio por ser corrupto, um prêmio por ser um dos piores presidentes da história do país. Não, sujeito que fez tudo isso contra a sua nação, contra o seu país, não merece sair em cólume dessa, e não vai sair em cólume dessa, no que depender do meu trabalho, no que depender do trabalho de mais gente aqui na Câmara dos Deputados, que vai, sem dúvida nenhuma, ajudar a barrar, principalmente no Senado, ajudar a barrar essa bizarrice que é o cargo de senador vitalício, é um senador biônico.